Toda a pele que eu me lembro, naquele dia, tipo, havia mais de 10 pessoas. Todos em cima de ti até agredir mesmo. Sim. Que situação, né? Sorte minha foi uma irmã da igreja que apareceu ali. Nossa. Que vive. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Laurindo Sitaque e eu sou o canal África Lândia. Aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique. Mais um vídeo. O vídeo de hoje foi reservado para fazer uma visita à Mila. Muitos de vocês estão com saudades da Mila. Então, amigos, durante muito tempo nós tivemos dificuldades de podermos encontrar a Mila. Razões essas adversas. Ficamos dois meses a procurar a Mila e não a encontrávamos. Nós íamos para a casa onde ela vivia. Disseram que ela já não vive mais lá. Como ela estava sem telefone, ou seja, ela estava sem telefone, Então, tínhamos dificuldades de podermos entrar em contato com ela. Quando nós falamos com a amiga que, outrora, nos levou lá, Então, ela pediu o número de uma das irmãs da igreja da Mila. E só assim a gente conseguiu falar com a Mila. E ela mostrou-nos, dizendo que está numa nova casa. Ou seja, eu vou explicar para vocês claramente. Ela explicou-nos uma situação muito triste. E eu vou explicar para vocês o que é que, na verdade, está a se passar com a Mila. Então, isso. A casa é essa, né? Já de entrada. Essa aqui é o quintal. Então, eu vou cá entrar. A casa onde elas estão é essa. Com licença. Então, amigos, nós estamos praticamente aqui, na casa da Mila. Já faz muito tempo que a gente não vem, porque ficamos também naquela, atrás da Mila, onde a Mila está. Foram praticamente dois meses, né? Sim. E há dois meses que a gente ficou atrás da Mila, procurando a Mila, procurar saber sobre a Mila, né? E nunca tivemos, na verdade, assim, um contato prévio. Ok. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez com a nossa amiga Mila. Por acaso, já faz muito tempo que a gente ficou naquela, de poder ver, saber como é que está a Mila. E os amigos daí do canal também foram perguntando muito a Mila. Queriam saber como é que está a Mila. Eu quero já pedir desculpa também. São dois meses que a gente não encontra a Mila. Não é porque nunca mais viemos, na verdade, procurar a Mila ou saber da Mila. E nunca ligamos, não. Nós não conseguimos falar com a Mila, porque a Mila passou situações adversas, essas que ela vai explicar aqui, o que ela passou. E também tivemos dificuldades, por quê? Porque a Mila, ela nos mostrou uma casa onde ela vivia. E sempre que a gente fosse para lá, nunca encontrávamos a Mila. Então, isso, na verdade, dificultou bastante que a gente encontrasse a Mila. Depois de batermos contatos, fazemos muitas coisas aí, só assim, depois, a gente encontrou a Mila. E apercebemos que ela, na verdade, está em uma casa nova, né? Está em uma casa nova. E porque lá, né, houve umas situações que eu já disse, que a Mila vai cá explicar. Então, tivemos dificuldade em encontrar a Mila devido a essa questão de mudança, né, de casa, de uma casa para a outra. Então, Mila, como está? Eu estou melhor, estava com a garanta inflamada, fiz consulta com a Noêmia no sábado, deu a medicação, estou a melhorar. Estou a melhorar? Sim. Ok. Então, Mila, a gente ficou muito tempo, na verdade, sem nos vermos. Muitas das vezes a gente ia lá, né, poder te procurar, saber como é que, na verdade, tu estás. Mas não tivemos êxitos, né, porque tu mudaste de casa. E os amigos do outro lado ficaram com saudades, queriam saber como é que você está, o Lisandro, né, você e o teu filho, como é que estão. E essas coisinhas todas. Por que é que tu saíste daquela casa onde tu estavas? Qual foi o motivo que te levou a sair de lá? Na minha mãe, era sempre... Havia muitos conflitos. Havia muitos problemas, sempre assuntos, ofensas que me faziam não ficar em casa. Ok. Sim. Então, espera... Ah, eu sei que você está. O que aconteceu, eu havia renovado o contrato. Renovei o contrato. Depois de uma semana, a senhora, começaram a falar, nenhuma inclina fica mais de seis meses na casa dela, eu já estava lá mais de seis meses. Eu tinha que sair porque ela precisava da casa dela. Ok. Depois, foram muitos assuntos, pedi ajuda, algumas das mamães da igreja, para que fosse, sei lá, conversar com a tia. No caso, a proprietária da casa? Sim. Ok, ok. E pelas coisas que eu via naquela casa, eu também falei que eu não poderia ficar lá. Eu expliquei ao pastor, o pastor falou, procura uma outra casa. Ok. Comecei a procurar e o mais difícil é que nesta época chuvosa é difícil encontrar a casa de Randa. Estava um pouquinho difícil. Ficava todo dia fora de casa, chegava às vezes 19 ou 20 horas em casa. Então, mesmo assim, os problemas não acabavam. Porque mesmo chegando às 19 ou 20 horas, eles estavam à minha espera para me agredirem. Então... Eles já chegaram a te agredir? Já chegaram a me agredir. Mesmo no teu estado, por exemplo, de indefesa, ainda chegaram a te agredir? Sim. Mas a família toda ou só a senhora de casa? Fazer a família toda. Pelo que eu me lembro, naquele dia, tipo, havia mais de 10 pessoas. Todos em cima de ti até agredir mesmo? Sim. Que situação, né? Sorte minha foi uma irmã da igreja que apareceu ali. Nossa. Que vivia assim, ao lado. E o que eles alegavam, tipo, estavam te agredindo porque qual era o motivo da agressão? O motivo da agressão, elas diziam que não queriam a casa delas. Muitos problemas ali que tem coisas que... Eu acho que eles tentavam fazer e que eu não dava certo. A senhora me respondeu, estás a me chamar de bruxa. Eu falei, não. Não usei, ainda não usei esse termo. Eu só fiz uma pergunta. Não te chamei de bruxa. Nossa. Mas, depois, aquilo foi necessário a polícia aparecer ali. Disseram para a senhora da próxima vez que voltasse a acontecer. Elas passariam um tempo na comarca. Nesses dias, eles haviam se acalmado um pouquinho. Mas, depois, continuam. Só que eu dizia já, no momento, eu dizia para a mamãe Vitória, que é irmã da igreja. Havia dito que eu, aqui nesta casa, eu não vou conseguir ficar aqui. Já no segundo mês. Mas, mesmo assim, elas insistiram. Então, ainda tenta só continuar a insistir, mas, nesses nove meses que eu vivi naquela casa, nunca tive paz. Nossa. Então, essas situações, por exemplo, que tu passaste, essas situações adversas, é o que te fez, na verdade, estar distante da mesma casa. Porque, se eles alegavam, por exemplo, a tua renda não tinha terminado, porque tu pagaste um período que ainda não tinha passado, mas a senhora alegou dizendo que ninguém passa o período X, acima do período X da minha casa. Então, mesmo o facto de tu teres pagado, ainda assim, ela insistiu, na verdade, querer te pôr fora. É isso? Sim. Então, quando você resistia dizendo que, não, tem o meu dinheiro aí, não posso ir além, porque a minha renda não terminou, eles vinham em cima de ti, te agrediam. Sim. E outra coisa, Amélia, como é que vocês estão aqui? Depois de tu saíres daquela casa, né? Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a casa, onde a Amélia está. Depois de tu saíres de lá e aqui, como é que está, por exemplo? Aqui estás aqui há quantos dias? Eu estou aqui há duas semanas. Já há duas semanas, ok. Mas como é que tu vês aqui? A casa? Aqui é mais tranquilo? Com relação lá, que estás melhor? Aqui eu estou melhor, mais tranquilo. Ok. Aqui só estou a viver com os avós que são donos de casa. Ah, os proprietários daqui da casa são avós, são donos, ok. Sim, aqui neste outro lado. E o que houve naquela casa, já nas primeiras semanas, já houve esse conflito e aqui não. Aqui é mais tranquilo? E a renda aqui, pagas muito caro a renda? A casa aqui é 3 mil quãs, a mensal. 3 mil quãs, ok. Sim. 3 mil quãs, a mensal. Está bem. E nós ficamos muito tempo, por acaso, sem nos vermos, porque a gente ia sempre atrás de ti. Está aí, por exemplo, o Gideão, ele sabe, nós sempre estávamos... Eu não sei se eles te falavam ou não, mas nós chegávamos sempre lá, nunca te encontrávamos. Eles também nos davam resposta, não sabiam onde você ia. Batíamos a porta, procurávamos, às vezes... Assim, pessoas próximas a ti, se soubessem onde realmente tu estavas, e não. Não tínhamos êxitos, né? Porque muitos amigos queriam estar contigo, falar contigo. Temos a nossa amiga... A Solene. A nossa amiga Solene, né? Ela é do Brasil. Ela, por acaso, fez uma oferta pra ti de 152 reais, que vai dar pra mim uns 30 e tal mil quãs. Ela disse que, na verdade, consentiu muito com tua história e tu lhe fazes lembrar-se de uma filha dela. Acho que é isso que ela me disse. Então, a amiga Solene, ela disse, por favor, vão na Mila. E nós sabemos que nós temos um compromisso contigo, claramente. Temos uma palavra contigo. E íamos sempre procurar a Mila, não encontrávamos. Mas eu também fico alegre, Mila, porque desde a última vez que nós conversamos, hoje consigo já te ver. Já estás com o corpo mais forte, com o semblante mais alegre, né? Porque no início, estavas muito pálida, agora já consegues praticamente ter uma mera estrutura. Então, Mila, diz-nos sobre a questão do... Assim, a vossa estaria aqui, como é que vocês ultimamente... Porque nós ficávamos dois meses sem te ver. Estávamos à procura de ti, não te encontrávamos. Como é que esse tempo estás a lidar com a questão da alimentação? Essas questões, né? Como é que estás a lidar com isso? A questão da alimentação nos últimos dias tem sido um pouquinho difícil, porque no dinheiro dos lençóis, eu já tirei quase o lucro que é para pagar esta casa em que nós estamos. E pagar isso já um ano? Um ano não, só seis meses. E o resto eu queria poder conseguir concluir para ir buscar um outro atado de lençóis. Ah, ok. Porque a roupa eu não consegui vender. Ah, por acaso essa é uma questão que eu queria já te perguntar. Como é que ficou mesmo a questão da roupa? Como é que ficou o negócio? Está dá para vender? Não está dá para vender? Deu para adquirir algum fundo com o mesmo? Ou nem por isso? Os lençóis está dá para vender porque consegui tirar o dinheiro para pagar a renda de seis meses. Ok. Sim. E o dinheiro investido está faltando pouco para concluir que é para ir buscar um outro atado. Um outro atado, ok. E que este dinheiro eu não fico também com ele em casa, porque eu digo que se eu ficar com ele em casa, eu se calhar vou tirar, vou mexer ali e não vou conseguir pegar um outro atado. Então, eu corro o risco, por exemplo, de não haver uma boa gestão. Sim. Então, ok, ok. Mas para essa questão aconselhável é que tenhas uma conta bancária. Tipo, aprender a fazer poupança, na verdade, coloca uma conta bancária, nessa conta bancária vai colocando, na verdade, vai fazendo a tua administração financeira. Por quê? Porque, por exemplo, dentro do negócio temos o lucro, tem o lucro e tem, na verdade, o teu rendimento. Tem o lucro e o teu rendimento. Dentro do teu rendimento, onde você vai fazer, vai satisfazer as tuas necessidades. Porque dentro do lucro, você tira o valor, investido, compras outro atado. O que restar, você vê, por exemplo, a questão do teu táxi, essas coisinhas todas. Mas, então, o negócio, como foi, então, amigos, é isso, a Mila está querendo nos dizer que o negócio, na verdade, está em pé, o negócio está em andar, não há problema algum. Só que, uma das maiores dificuldades dela foi mesmo essa questão que ela passou ali com a família. Porque a família lá, no caso, naquele quintal que é a proprietária daquela casa onde ela estava, tinha muita dificuldade de poder lidar com essa situação, porque muitas das vezes ela tentava dar um passo. Então, nesse caso, a Mila era invejada por aquelas pessoas. Ela, a Mila, era invejada por aquelas pessoas porque ela não conseguia, na verdade, fazer uma e outra coisa. Isso, na verdade, é que lhe dificultou, que lhe dificultou bastante. Lhe dificultou bastante de tal maneira que ela não conseguia estar em um lugar, assim, com mais calma ou ter tranquilidade dentro da sua própria casa. Ela disse que saía às manhãs, só voltava às noites, à procura de casa, porque a senhora, a proprietária da casa, estava a fazer uma pressão, no entanto, para que ela pudesse sair de lá da mesma casa, mesmo tendo a renda delativa. Então, ela foi lutando por essa razão que nós não encontramos. Quase durou dois meses para encontrar uma casa, né? Sim. Então, ela fez dois meses para encontrar uma casa. Mas também era uma situação que, praticamente, a Mila não nos falou, porque se nos tivesse dito, nós ajudaríamos com essa situação. Outro sim, também, nós ficamos a perguntar, né? A Mila, como é que ela está lidando sobre essa questão da alimentação, para além do negócio, que ela já explicou aqui. Diz que tem tido muita dificuldade relativamente à questão do negócio. Então, essa oferta que a nossa amiga enviou, na verdade, a nossa amiga enviou, vou ler aqui o nome, a nossa amiga solena enviou, né? Que são 152 reais, vai ajudar, na verdade, para satisfazer uma e outra necessidade. Então, Mila, do jeito que você vê, estás aqui, o que é que você acharias que, por exemplo, se acontecesse na tua vida, você achas que, de certa maneira, isso melhoraria ou traria uma certa paz na tua vida em função do que estás a viver agora? Ou seja, se tivesses a oportunidade de poder receber alguma coisa para melhorar a tua vida, o que é que gostarias de receber? Eu gostaria de receber uma televisão, para o meu filho não ficar mais assim. Sim. Então, tu gostarias de ter uma televisão? Sim. Porque o filho fica muito isolado. Sim. Ok, uma televisão. Está bem, está bem. Então, são essas coisinhas que nós estamos a notar. A próxima vez, quando eu vi, essa é a minha palavra, nós vamos trazer um telefone novo para ti. Como da última vez, tu dizes que às vezes ficas muito isolado, a gente, às vezes, quer falar contigo, não conseguimos falar, então vamos poder trazer um telefone novo para ti para a gente facilitar essa comunicação. Também tem outros amigos aí do canal que querem te conhecer, querem passar a manter contato contigo, essas coisinhas todas, para que tu não fiques simplesmente sozinha, meio isolada. Então, a gente vai poder comprar o telefone para ti. Está bem. Está bem. Então, agora, outra questão que nós queríamos, na verdade, saber é sobre a tua saúde. Como é que está a tua saúde? Tu dizes que tinhas ido para o hospital, ver a questão. Depois de terem sido agredida, chegaste ali para o hospital para fazer análise, para ver se uma outra situação no corpo estava no lugar. o que tem mais alterado na minha saúde é a tensão. A hipertensão. Sim, tem momentos que sobem muito, que da vez passada me disseram para mim manter a calma, porque eu corria o risco de ter uma outra crise de AVC. e que se eu tivesse uma outra crise, não se sabe se eu teria a mesma sorte que eu tive de poder desta vez. Então, Milha, os médicos estão dando essa orientação e não se sabe manter a calma, não é? Vamos manter a calma, na verdade, vamos procurar equilibrar, uma e outra situação que devia te inquietar, nós estamos aqui. Está bem. Nos avisa, não hesite, ainda bem que também já vai estar o telefone, então procura ao máximo, ser sincera, se abrir conosco, quando tiveres problemas. Outra questão, nesse momento você soltas tu, praticamente, e o Lisandro. Lisandro é criança, não conversas, as questões todas. Então, na maioria dos tempos, quase que tu ficas sozinha pensando. Então, nós estamos aqui para partilhar os teus pensamentos, estamos aqui para que você possa contar conosco em qualquer uma e outra situação que tu achares necessário nos contar. Nós estamos aqui. Então, seria bom que não te reguardasses. E quanto à tua saúde, como é que está? Está boa a saúde? Estou a melhorar, porque da vez passada eu estava com a garganta inflamada. Ok. Fiz consulta. Liguei para a Noemia na sexta-feira, ela falou para mim que no sábado ela iria trabalhar. Ok. Que era para mim ir para lá, então fui para lá. Fiz consulta com ela. Ela deu a medicação já toda. Ela comprou fuba para nós, dois pacotes de massas e almoçamos mesmo lá no centro com ela. Só depois é que saímos de lá. No hospital? Sim. Ok. E agora mesmo, o que vocês têm para comer? Estamos aqui, a Melia está nos mostrar agora o que é que ela tem, na verdade, para comer. Sim, sim. Então está aqui a nos mostrar o que é que ela tem, né, de alimentação. Porque esses dois meses nós ficamos a procurá-la, nunca encontramos ela. Queremos saber mesmo o que é que ela tem para comer, porque, pessoal, sendo sincero... E aqui é a fuba. Essa é a minha maior preocupação. Tem aqui a fuba, essa é a fuba que a Noemia te deu, né? Sim. Ok. Temos aqui a fuba e um pouco de açúcar, né? Sim. Ok. Só o que tem? Sim, só. Para além disso, não tem mais nada mesmo? Não. Nossa. Então, pessoal, conforme vocês veem, né, e os calos amigos vão perguntando, Laurindo, então, questão do negócio, não sei o que. A Melia, ela andou por acaso um tempo doente, né, andou um período doente, então não conseguia fazer as vendas. E ela disse que o lucro que ela tinha das vendas que foi realizado, foi esse aqui que ela teve que render essa casa. Mas, pessoal, eu espero que nos entendam do outro lado. Nós fizemos tudo o que teve ao nosso alcance para poder encontrar a Mila, só hoje. E vocês não imaginam a minha alegria em poder ver a Mila mais uma vez. Eu fiquei com muitas saudades, fiquei muito preocupado com a Mila, porque eu sabia que em algum momento algo não estava a se passar bem. Porque nós conhecemos a Mila, a Mila é sempre bem antiva, a Mila é sempre alguém conversável e quando uma e outra situação tivesse que passar, ela conta. Mas a nossa maior dificuldade foi poder encontrar a Mila. Onde é que está a Mila? Nós queremos saber realmente onde está a Mila. Encontramos ela finalmente, graças a Deus. E isso é bastante satisfatório para nós. E desde sempre, né? Como sempre, a Mila está aí sempre organizadinha, as coisinhas dela estão aqui. Então, amigos, é isso que nós vimos. A Mila mostrou o que é que ela tem para comer. E esses dias não está a poder fazer venda, não está a poder ir vender. Não. Quando é que pretende retornar com as vendas? Assim que eu me recuperar, na total... Ainda está a recuperar a tua saúde em função das quedas que tiveste, né? Ok, ok. Mas assim, Mila, o resto está mesmo tranquilo. Se uma e outra situação tivesse que passar contigo, tu queres nos contar, esteja à vontade. Mas o resto está mesmo, está tudo no controle, está tudo calmo. E outro problema novo, pessoal. Sempre que a gente fosse para criar, visitar a Mila, né? Na verdade, e aproveitar, atualizar para vocês como é que a Mila está. Nós tínhamos sempre a interferência da propriedade da casa onde ela estava. Tanto que a tia Mila, vocês veem uma Mila muito acanhada. Se dêem conta, aqui nessa casa a Mila está mais à vontade. Mas lá naquela casa ela não ficava à vontade. E algumas vezes, quando a Mila recebia uma e outra oferta, ela tinha que guardar, porque... Semelhante àquela situação que às vezes acontecia lá na Vó Antônio, né? Às vezes, se ela saísse e deixasse a casa aberta, roubavam as coisas dela, que ela recebia como oferta. Então, ela não tinha esse domínio total. Tanto que algumas vezes ela preferiria fechar a casa e pronto. Sair com a criança, dar um passeio, depois voltar para evitar esse estresse. Ele acabou de nos dizer que teve uma caída e foi para o hospital, né? Através dessa questão de atenção alta ou hipertensão. se assim eu posso chamar. E disseram para ela ter calma. Disseram para ela ter calma. Mas, Mila, me explica. Estás a pensar o quê? O que está te fazendo ter atenção alta? A primeira coisa que causou mesmo a atenção alta quando teve a primeira crise de AVC foi quando eu saí daqui do Ambo e indo para o Lubango. Ah, aquela história que nos contaste. Então, as coisas que se passaram lá eu voltei aqui no Ambo só que eu já estava constancializada que eu poderia criar um filho sozinha. Mas, aquilo sempre, o maior problema foi que nessa minha volta mesmo assim não pararam de me atormentar. Porque eu acho que eles esperavam que eu tirasse a gravidez. Mandavam sempre... Que fizesses aborto? Provocado, no caso. Sim. Mandavam sempre mensagens assim para me provocar. Sei, as mesmo. Essas mensagens todas sempre que eu lia e mesmo bloqueando os números as mensagens sempre caíam no telefone. Ok, ok. Sim. Então, isso me levou a pensar muito e que um dia eu tive a recaída que fui parar em coma. aquele que ficaste quase três meses, né? Sim. Ok. E hoje eu sofro de atenção alta. Ok. Quer dizer, não pode se estressar. isso é uma situação que afeta já os teus nervos. Sim. Afeta já a tua consciência, o teu estado de saúde. Sim. Mas assim, Milão, precisamos manter a calma, né? Se você sabe que isso é uma situação que na verdade te prejudica e te deixa triste, temos que evitar pensar nisso. Temos que, de certa maneira, evitar agir até esse ponto. e, por favor, não nos fuja mais. Está bem. Não me vou. E, ah, não nos fuja mais porque nós ficamos preocupados onde é que está Milão, onde é que está Milão, onde é que está Milão, onde é que está Milão. E nunca tivemos uma resposta como tal. E a questão da medicação, já tens os medicamentos? Já tens os medicamentos? Sim, a mãe me deu. Ah, já deu, ok. Me deu todos os medicamentos. Ok. Então, a Mila disse que ela foi para o hospital, já lhes deram os medicamentos, que estão aí, né? Então, os medicamentos? Só alguns. O restante está na caixa. Ah, esses são alguns, ok. Sim, esses são os que eu já estou. Mas, isso aqui é qual? Isso aqui é a mochaciclina. Ah, temos aqui a mochaciclina. O paracetamol. Ah, o paracetamol. A vitamina e... A vitamina C, como não tinha lá, ela pediu para que eu espremeça entre o limão. Ah, fazer o desse tempo também está parecendo muito limão. E não é assim tão caro o limão. E aí, então, é isso, Mila. É isso. E aí, então, amigos, nós, na verdade, estamos aí para ir. Enquanto... Né? Tivemos a nos preparar para ir, está aí o grande Lisano. Oi, Lisano. Tudo bem, meu filho? Hã? Dá o colho aqui. Tudo bem? Então, chegamos aqui, né? Para... Estávamos para ir, então, Lisano acordou, acho que... Ouviu nossa voz. Ouviu nossa voz, ouviu você. Olha, Lisano. Tandem, babá. Então, só ele está muito sério porque acordou agora. Então, é isso, Mila. Nós vamos, né? Qualquer situação, estamos em sintonia. Sim. E é isso. Amigos, obrigado a todos vocês por terem permanecido até o final desse vídeo. Lembrando que temos compromisso para o próximo vídeo, esse vídeo vai ficar por aqui. Então, tchau! 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 Se inscreva no canal.